A licenciatura em Management é uma licenciatura lecionada totalmente em inglês. Por exemplo, para muitos estudantes, esta é a primeira oportunidade de conviver em um ambiente multicultural em que o língua de trabalho e também de convívio é o inglês. Visto que já todos tiveram alguma experiência anterior com o inglês, não envolve grande dificuldade para a maior parte dos meus colegas. Inclusivamente falamos inglês entre nós depois das aulas, é algo que já nos é habitual. Pelo fato de eu saber falar inglês muito bem, as aulas não foram muito problema, menos na primeira semana, que demorou um pouco para acostumar, mas logo depois foi tudo normal. A potencialidade do idioma confere à licenciatura em si uma grande mais-valia para a ingressão no mercado de trabalho. O nosso curso oferece aos alunos a oportunidade de frequentarem um semestre em Inglaterra, em Londres, na London School of Economics. A London School of Economics é uma escola de topo quando se fala em gestão. Minha expectativa para o último semestre na London School of Economics é que seja uma experiência muito abrangente, não só em termos curriculares, como em termos culturais. Eu acho muito importante pelo fato de nos dar mais experiência na vida, mais experiência no mercado de trabalho, e eu adoraria passar um semestre lá. Este curso está alinhado com as necessidades internacionais. É uma aposta fortíssima na internacionalização de um currículo, e as empresas acabam por ter uma oferta maior para os alunos, que têm uma vontade maior de estar no mundo global. Este curso é muito importante porque ele nos ensina a liderança e ao mesmo tempo a trabalhar em equipe. O acolhimento por parte dos colegas mais velhos foi um acolhimento muito bom, proporcionou uma experiência académica fantástica. Sinto-me bem preparado, não apenas devido à solidez do currículo, mas também devido ao apoio que o Departamento de Empregabilidade da Universidade proporciona aos estudantes, no sentido de os preparar para o mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto